Seu nome? Elidio. Elidio. Elidio mesmo? Eu sou fantasia Elidio. Elidio. Tio Elidio. Tio Elidio. Você tem que amadurecer, meu amor, já passou da idade, viu? Vem cá, você trabalha há quanto tempo como animador de festa infantil? Já há mais de 15 anos. E quando é que você percebe que é hora de parar, querido, e fazer um anem? Eu tô ganhando muito bem como animador de festa. Quanto é que você ganha? Eu ganho muito mais do que dois salários mínimos por final de semana! Arrasou! Mas não arruma uma mulher adulta. Mas ele tá humilhando quem? A Chiquinha que caiu no caldeirão de ácido, tudo bem? Tudo bem. Você, qual é o seu nome? Caipeda Maluca. Pedra Maluca? Pode ser. Foi uma criação tua essa? Foi a depressão que te levou pra esse lugar? Foi a depressão. Você é animadora de festa infantil? Sim, sou animadora. Muito animada ela, que coisa alegre. Eu tô com um super gland aqui, Fábio. Seu nome? É Júnior. Eu quero muito saber como é esse rosto que você tanto quer esconder. E a gente tanto quer ver, minha princesa. A gente troca. Pode tirar pra gente ver? A gente quer ver? Põe, pelo amor de Deus! Apenas põe, por favor. E ela tá aqui que anima festas de adulto. Tudo bem? Tudo. Você não acha que você tá seduzindo um pouco demais as nossas crianças? Só um pouquinho. Você anima festa infantil mesmo assim? Animo de... Essas festas a minha mãe não contratava pra mim. Essa mulher é infantil pra caramba! E a gente tem que tentar caminhar com a laranja no rego até um ponto e chegar lá. Quem chegar primeiro ganha. É um jogo simbolicamente fácil. É um jogo de Natal. Eu faço no Natal. Eu faço com os meus pais bastante aos finais de semana. A gente tem que escolher... Você tem que escolher duas mulheres pra sair do seu time. Eu escolho dois homens pra fazer essa prova. Dois homens, tá difícil de escolher. Obviamente. O problema é que você escolheu o gordo e isso vai entrar. Nunca mais a gente vai achar essa laranja de novo. Primeiro as mulheres. Então escolhe você as suas duas mulheres. Eu quero essa aqui. E essa aqui, menina, que essa aqui não tá brincando de serviço não. Vem. Vem pra cá. Vocês tem que andar... Não, mas a bunda... Isso, uma de frente. Isso aí, coisa boa. Mas é de frente assim? Não, é de lado. É de lado. Isso, pode... Assim, isso, assim. Só que é na rega mesmo, tá, minha gente? Eu vou escolher aqui... Vamos escolher um He-Man e um Hulk. Vem um He-Man e um Hulk aqui pra mim. Boa. Isso. Eu vou botar essa laranja aqui. Então no lugar... Tata, você diz o já. Um do laço. Vai! Vai! Leva! Vem! Vem! Volta! 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 Vem! 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 E são os meninos? Oba! São os meninos? De salto alto? Que? Que isso? De salto é foda, né? É, mas de salto? Ô, meu amor, mas olha... É, meu filho, uma porra! Olha o tamanho dessa bunda! Vai pro teu filho, perdedora! É, a disputa tá só começando! Maravilhoso. A disputa está só começando. Agora eu quero ver quem é que entende mesmo de tudo pela audiência. O nosso querido TPA! Eu quero ver quem veste a camisa ou melhor. Quem despe a camisa do programa. Chegou a hora do quiz. Você sabe tudo sobre tudo pela audiência. Olha só, todos participam. Pode se juntar aqui. Pode se juntar todas aqui também. A primeira pergunta... Vamos fazer meio passo e repasso. A primeira pergunta vai pra um. Se não souber, vai pro outro. Pode ser? Vamos lá. A primeira pergunta do quiz, sobre tudo pela audiência. Quem foi o primeiro convidado da primeira temporada do Tudo pela audiência? Valendo. Mr. Catra. Mr. Catra está errado. Vai, vai rápido, rápido. Fala, fala, fala. Perdeu, vai perder, vai perder. Vai perder rápido. Mr. Catra. Quem? Mr. Catra respondeu errado. Fala. Naldo, Naldo. Calma aí, calma aí. Eu acertei em trocar de time. Pô, pera aí. Segunda pergunta. Diretamente... Presta atenção. Segunda pergunta... Eu soprei Naldo. Três vezes, Naldo. Antes... Não pode soprar. Mas eu tentei, né? Antes da estreia, essa é fácil. Oh! Olhando. Ela não tem... Vem pra cá. Escrotita. Vai. Tá bom. Antes da estreia, gravamos um piloto do programa que não foi ao ar com dois convidados. Quem eram esses convidados? David Brasil. David Brasil. E quem é a outra? Inês Brasil. Certa resposta! É! 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 Vai, time! Pergunta pros meninos. Antes de manter o quadro igualzinho como está e só trocar o nome pra fingir que era novo, qual era o nome do atual Calouros e Morelos, nosso show de Calouros? Vai. Talentos e Talouros. Não, não. Não. Talento, tá louco. Talento, tá louco. Tudo bem. Elas acertaram. Tinha um S que elas acabaram acertando. Tem razão. Quantos programas foram feitos até hoje? Não vale, não vale falar. Tá roubada, tá doido? Você gosta que eu te conheço. 94. 94, errado. Vai. Quantos programas foram feitos até hoje? Você tava falando. Vira pra lá. Eu tentei. Você rouba. Quanto? Vai, vai. 96. 96? Não, não é. 98? 98. Não, é menos, é menos. Vai. 90, 90. 90, menos. 92. 80. Menos, menos, menos. 70. 86. 86 é menos. 85. 85. Eles falaram, elas falaram. Foi 86. Fábio, elas falaram. Vamos ver o que o pessoal fala. 86. 85. Ponto para os meninos. Tá empatado, tá empatado. Última pergunta pro desempate. Quantas pessoas cabem na plateia? 200. Certa a resposta. Deu pra ver que foi... Deu pra ver que foi roubo. Fala pro seu tio lá, apontar mais um joguinho pra você. Ah, esse é muito bom pra fazer em casa. Às vezes é uma depressãozinha. É o desafio do copinho bolinha. Ah, esse é maravilhoso. Quem vai participar? Você tem que escolher três pessoas, Tata Werneck. Me vê uma... Me vê uma dessa. Uma dessa aqui. Me vê um... Me vê um desse menino aqui, ó. Eu sei. E me vê uma dessa, menina. Três tiros dessa aqui, ó. E eu vou escolher... Com 100 gramas de queijo. Vou escolher pra facilitar minha vida a ele. Ah, não, peraí. Eu posso trocar? Pode, pode. Queria trocar essa daqui, ó. Eu queria essa aqui, menina. A Mulher Maravilha, ela e ela. E eu vou escolher aqui... Vamos escolher... Robin. Vamos de super-homem e homem de ferro. Você fica de joelho. Se quiser, pode fazer como você quiser. E a gente participa também, Fábio? A gente fica aqui no... Começa com a gente. O objetivo disso aqui é o seguinte. Vamos explicar o jogo. Vai ter um copinho aqui na nossa testa. É durado. E vai ter uma bolinha dentro. A gente tem que passar a bolinha. Você pro time das mulheres, eu pro time dos homens. As bolinhas tem que passar até lá e voltar. Tata Werleck. Sem usar as mãos. É importante. Olha aqui. Tá tudo pronto aí? Por mim, sim. Tata... Olha aí, meninas. Olha, hein. Rapazes. Já abaixa você que ela tá escrutando. Peraí, não começou. O que que é isso? Pera, Fábio. Só vou fazer uma parada aqui. Um, dois, três e vai! Vem, vem, vem! Vai, porra! É as mulheres, opa! É as mulheres, opa! Vai, 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 vai! É as mulheres, opa! É as mulheres, opa! É as mulheres, opa! Não, tem que voltar, Jota! Tem que voltar! Vai, go... Vai a não! Vai a não do caralho! Por quê? Vai, vai! Por que nós? Perdão. Porra, mas você é um animal. Tinha que ter entendido que tava frouxo. Anota aí, anota aí. Ô, velho, anota aí. Tá dois a um, Tata. Vamos virar essa porra. Eu já disse, não se confiem, doentes. Não se confiem. Já avisei Xuxa disso. Desce, gordo, desce! Vai! Valendo! Tá bom, tá bom, tá bom. Calma, calma. Foi bem. Foi bem pra caramba, você. Bem tempestade. Olha, pro meu time ganhar, eu tenho que torcer pra ela não fazer uma tempestade em copo d'água. Ah! Esse é Fábio? Esse é meu parceiro, porra. Um, dois, trezinho, vai! Solta! Ih, já derrubou tudo, já derrubou tudo. Ha! Valeu, valeu, valeu. Foi bem. Na bandeja não vale virar, que é isso? É o Robin, é o Robin. Não o Robin nesse... Olha. Ok? Vai! Vai! Bom, 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 bom. E... Ah! No momento final! No momento final! Oh, meu Deus! Vamos! Ah, Deus! Vamos aqui, vamos ela. Vai! Pera aí, calma, calma. Vai, 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 diabo! Pera aí! Vai! Não! Que maravilhoso! Ela nem terminou e perdeu tudo! Pera aí, pera aí! Um, dois, trezinho, valendo! Vai! Não pode frear com a perna. Tem que botar pra frente. Olha aí! Bom! Olha aí! Tudo bem! Tudo bem! Olha só! Como foi decretada uma guerra agora, nesse momento, não há possibilidade de você ganhar. Porque quando ela chegar aqui, primeiro que Maria da Penha vai vir na cara dela. Vai aqui, ó. Pá! É? Eu afogo essa porra desse teu amigo do teu time com essa porra aqui que você ia na cabeça dele. Vamos lá! Tem aqui, ó. Não tem nem como ganhar. Valendo! Valendo! Vem! Pera aí! Que que é isso? Ela tá caindo! Cuidado! Devagar! 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 Caiu! Caiu! Olha só! É ponto pros homens, claramente! É ponto pros homens! É nítido! É nítido! É nítido! É nítido! Uma emissora que não respeita nada! O que importa! O que importa não é essa taverete! É...